A CIDADE NO BRASIL Vou jogar a carne dele pra lá, ó. Quando eu troco, vou! Vai dar o que isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou tirar E ver A CIDADE NO BRASIL 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 Olha aí Puxar o braço pra trás Jogar no ar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui, ó, o peito vai se finalizar, vou puxar, vou, 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 então não faço. Vira fora, passei. 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 Pelo amor, hein? Vou. Aqui, ó, pra lindar, puxo o braço dele. Passei. Passei um aqui, uma, duas. Certo? Vou ver se eu fizer. Se eu fizer, eu vou passar pra frente dele, abraçar pra frente do braço. E aqui eu não solto dele, porque se eu soltar, ele vai cuidar pra mim, ó. Se eu tirar, ele vai recoguar, vai ficar um coutinho aqui. Eu vou fazer aqui, ó. Se eu tirar, ó. Eu lhe dei, mesmo mina, puxão. Agora eu vou botar a mão, ó. Descima, embaixo do braço dele. Continua aqui, ó. Pum. Pelo de cima. Vou cair de braço. Pum. Beleza. Aqui no braço dele, eu vou passar só o espreguiçado, ó. Nessa espreguiçada, pode ser que ele sobe. Né? Pode ser que essa espreguiçada, ele solta o braço. Né? Aqui temos o que eu ir, ó. Aqui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma